Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Salve aí World Games! Nossa, eu não sou um menino bonito rapaz! Hummm boiola! Agora eu tô conseguindo ver! Fala, 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 calapacalapacarapacacabacutupá! É, tá bom! Aqui ó, controle de Playstation 2 Agora vocês podem ver tudo que eu tenho nessa merda aqui Olha aqui, memory card de Playstation 2 Tudo aqui ó, isso é na minha mesa Caraca, tá lento velho Meu Deus, tem muito play aqui, não é possível Surgindo do nada Caraca, tá muito lotado essa merda aqui velho Que onda é essa Do nada surgiu os malucos aqui, doidão O cara vem na contramão meu amigo, quer bater mesmo Que isso meu amigo Depois eu faço isso daqui pra ele, aí eu quero ver Eu fico desgraçado da minha cabeça Olha isso Olha isso meu amigo Você mesmo seu safado Não idiota, tá fazendo merda Se é que eu fico Punto da minha, punto da minha cara Você mesmo ó, tal de Groking, Groking Você vai tomar report só de sacanagem Isso Que Esse aqui também bonito Esse, isso Tudo eu te respeito pra você tomar bota Fiquei puto da cara Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Pera aí, deixa eu estacionar aqui Salve aí pro Sid Gay Que deselegante Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Tudo bem amor Tudo bem amor Sou muito lindo Obrigado Você que é também Que coisa mais fofa Gente Tranquilo Sid, tamo junto Tamo junto Olha o cara Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Eu não vou falar nada meu amigo Eu não vou falar nada meu amigo Pois eu fico de puto Não é muita coisa não meu amigo Isso é uma vergonha É, vou ser banido Olha isso velho Olha isso velho O cara não tá vendo que eu tô saindo com o caminhão Caramba Já avisei que vai dar merda isso Ué, foi tudo que tava aqui Caramba Tudo que tava na minha frente Eu tava saindo da merda da piscina Piscina ainda Da empresa Ai Ai Ai, não falo em sua língua Sorry Caralho O maluco é brabo É, hoje que eu sou banido É, hoje meu amigo Sai rebentando tudo ali Arrebentando tudo rapaz Ixi, que onda é essa meu irmão Salve aí pra você morel Quanto tempo morel, tu tá sumindo rapaz Ai o Ibican até que fim chegou morel Olha o velho M aqui rapaz Olha o velho M olhando pra tu morel Ó, ele tá olhando pra tu morel Até foi pro meio da mata aqui Mano Tem demência Ai que merda é essa Ai que merda é essa E aí Caraca, ele é a primeira calçada, mas vai aqui tudo Aqui, cara, já foi a primeira calçada Aqui, cara, já foi a primeira calçada E aí E aí Eita É só colocar dentro de bomba do casino pra baixo Olha as coisas aqui, vai correr tá topo, é topo da cera, é pelo choco topo, é esse Pessoa, ah, tô aí I just can't let you go, lord knows that I've tried to o o o o o E aí E aí E aí E aí Eu desculpe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, você que tá ligado e tá ligado aí bonito, muito obrigado por ter assistido a live até aqui, até a próxima live do velho detonado, eu não sei qual que vai ser, eu não sei, eu penso e faço a live, é isso que eu faço, penso e faço a live, o próximo vídeo, eu não sei quando que eu vou postar, porque eu tô tendo tempo pra editar, coisa que eu não tenho, porque eu estou indo trabalhar lá no centro do Rio, então eu não sei como é que vai ser, mas o próximo vídeo seria do Mortal Kombat, e não tem webcam, porque eu já tinha gravado um tempão aí, então não vai ter webcam, no vídeo do Yu-Gi-Oh!, que é o próximo detonado depois do Mortal Kombat, aí sim vai ter webcam aqui, e os vídeos também vão começar a ter webcam pra vocês, e o povo vai amar ou não, eu não sei, mas é isso, então é isso pessoal, tchau tchau pessoal!